Música Graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado em Engenharia Química e pós-graduação em Engenharia Nuclear pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e MBA em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. Maria das Graças Silva Foster ingressou na Petrobras em 1978 como estagiária, tendo construído sua carreira em diferentes áreas da companhia e ocupado cargos como presidente da Petrobras Distribuidora, da Petroquisa e da Gaspetro, presidente dos conselhos de administração da TBG, Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil e da TAG, Transportadora Associada de Gás, além de membro dos conselhos de administração da Transpetro, da Petrobras Biocombustível, da Braskem e do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, IBP. Em sua carreira, ainda exerceu a função de secretária de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, no período compreendido entre janeiro de 2003 a setembro de 2005. Foi eleita diretora de Gás e Energia da Petrobras em setembro de 2007, função que desempenhou até este momento. Senhoras e senhores, convidamos a nova presidente da Petrobras, senhora Maria das Graças Silva Foster, a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Senhora Dilma Rousseff, nossa presidenta da República, senhor Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados, senhor Guido Mântega, ministro da Fazenda e presidente do Conselho de Administração da Petrobras, senhor Edson Lubão, ministro de Minas e Energia, José Sérgio Gabrieli, nosso querido presidente da Petrobras no período 2005 a 2012, senhores governadores Sérgio Cabral, Jacques Wagner, Eduardo Campos, Antônio Anastasia, Cid Gomes, Renato Casagrande, Rosalba, Marcelo Deda de Sergipe, senhores ministros de Estado, minhas amigas ministras, senhores senadores, senhor Eduardo Paes, nosso prefeito do Rio de Janeiro, senhores conselheiros da Petrobras, senhores diretores da Petrobras, senhores presidentes de subsidiárias da Petrobras, distribuidora, Transpetro, Petrobras Biocombustível, senhores ex-presidentes da Petrobras, senhor João Antônio de Moraes, o nosso Moraes, coordenador-geral da FUP. Eu, eu sou a graça, filha da dona Terezinha, funcionária da Petrobras, engenheira, que reconhece seu crachá Petrobras e seu número de matrícula como seu documento de identidade. Afinal, há mais de 30 anos andamos juntos, ele, o crachá e eu. Aqui, todos os dias, ao passá-lo na catraca à noite, de volta para casa, registro mais um capítulo de minha história, uma história que já conta com mais de 10 mil capítulos. O enfrentamento das adversidades e a superação de tantos desafios, iniciados à época em que fui estagiária no Centro de Pesquisas da Petrobras, me propiciaram diferentes funções e cargos. Cada um com suas especificidades, dificuldades e potenciais oportunidades. Estagiária universitária química de petróleo, 1, 2, 3, 4, e as intermináveis interníveis, entre 1, 2, 3, 4. 25 anos. Um A, um B, um C, um D. O pessoal da antiga sabe do que eu estou falando. Coordenadora de projeto, coordenadora de projetos, chefe de sessão, chefe de setor, gerente, gerente executivo, a diretora e presidente das subsidiárias Petroquisa, BR Distribuidora Gaspetro. Pois foi, percorri uma longa caminhada. Destaco também o Ministério de Minas e Energia, onde ocupei, orgulhosa, por quase três anos, a distinta posição de secretária de Petróleo e Gás e Combustíveis Renováveis. Posição que despertou, ampliou em mim maior sensibilidade pelas questões nacionais. E não estou falando só de energia. E, finalmente, por quatro anos e meio, ocupei a posição de diretora de gás e energia da Petrobras. Eu não percebi o tempo passar, mas o tempo passou, sim. Petrobras e eu, nós duas, crescemos juntas. Nós temos praticamente a mesma idade. Meu primeiro dia de trabalho, calça jeans e camiseta vermelha, me lembro como se fosse hoje. Eu era uma jovem mamãe. Hoje, minha filha Flávia, filha do Kleber e neta de Dona Helena, é mãe da Priscila, minha neta de 16 anos, sobrinha de meu filho Colin, de 23 anos, filho mais jovem do também Colin, pai de outras três filhas, filho da saudosa Dean. E por aí vai. Assim como minha família, a Petrobras cresceu, cresceu, cresceu muito, como demonstrou o nosso querido Gabriele. Sinto que vocês sentem a forte emoção que invade minha alma neste dia tão especial de minha vida. Assumir a presidência da Petrobras, uma funcionária de carreira, uma mulher, a primeira mulher, a primeira mulher no mundo a comandar uma empresa de petróleo deste porte. é um grande desafio, um desafio maior que o somatório de todos aqueles desafios que enfrentei até chegar ao dia de hoje. Hoje, é uma grande responsabilidade. Me sinto preparada. Minha gestão à frente da Petrobras será de continuidade. Temos um plano de negócios em vigor, o plano 2011-2015, cujas metas são claras, precisas. Sabemos para onde vamos, como vamos e quando vamos chegar. Temos uma empresa capitalizada, com excelente quadro técnico e com excepcionais descobertas de petróleo e gás que garantem o crescimento futuro da companhia. Nossa gestão continuará pautada pelo diálogo de prosperidade junto ao acionista controlador e pela defesa dos interesses dos acionistas minoritários. Sempre com foco na disciplina de capital, no cumprimento das metas e prazos, sem descuidar um só instante dos aspectos de segurança operacional e ambiental. Conjugar competitividade, rentabilidade e responsabilidade social está na base, na raiz dessa nossa organização. Uma empresa estatal, integrada de energia e que preza pelas boas relações junto aos sindicatos. Assim, vamos caminhar com determinação na exploração e produção, avançando nas fronteiras do pré-sal, na construção das novas refinarias, na expansão da petroquímica, na construção das plantas de fertilizantes, na geração de energia elétrica e no aumento da nossa participação em etanol. No plano internacional, nossa gestão continuará fortalecendo o relacionamento com nossos parceiros na América Latina e na África, sem, contudo, descuidar das relações multilaterais decorrentes de nossa atuação em 27 países. Como me fez lembrar, essa semana, meu amigo Fantini, que eu avisto daqui, um Brasil grande comporta uma Petrobras grande. Assim, entendo eu, seria tolo imaginar a empresa longe da responsabilidade de cumprir sua parte para o progresso nacional. Como prova disso, recentemente, o Conselho de Administração aprovou a política e diretrizes corporativas de conteúdo local da Petrobras, que estabelece a uniformização dos critérios de medição e cobrança de conteúdo local nas contratações para toda a companhia. Afinal, temos um investimento de 224,7 bilhões de dólares e uma estimativa de produção de 6 milhões de barris por dia até 2020. Então, temos a escala necessária para ver prosperar a indústria de bens e serviços no Brasil. Sido-me confiante, pois tenho comigo uma equipe de diretores técnicos, formados pela companhia, aguerridos e conscientes de seu papel e de suas responsabilidades perante os acionistas e a sociedade brasileira. A partir de hoje, como diretor de Gás e Energia, estará José Alcide Santoro Martins, com 32 anos de Petrobras, que até agora vinha exercendo a função de gerente executivo de operações e participações em geração de energia elétrica. Para substituir o querido diretor Guilherme Estrela, na área de exploração e produção, assume José Miranda Formilho Filho, 28 anos de companhia, que até então atuava como gerente executivo do pré-salvo. À frente das outras quatro diretorias permanecem Almir Barbassa, diretor financeiro, Paulo Roberto Costa no abastecimento, engenharia Renato Duque e na diretoria internacional Jorge Zelada. Digo, sem sombra de dúvidas, que a oportunidade que tem agora de conduzir essa empresa, o maior de todos os desafios à minha entregue, eu devo a vocês. Todos vocês que estiveram comigo trabalhando nos laboratórios, nos simuladores de cimentação, nas plataformas, nas termoelétricas, nas bases e terminais, nas estações de compressão, nas centrais petroquímicas, nas fábricas de fertilizantes, nas plantas de biodiesel, nos postos revendedores, nas dezenas e dezenas de obras em que estive nos últimos anos, nas salas de reuniões, dentro e fora da Petrobras, nas empresas controladas e coligadas, nos vários conselhos de administração de diversas empresas e instituições que venham atuando. Enfim, devo esse momento a vocês. Sintam-se aqui comigo. Esse cargo de presidente que passo agora a ocupar expressa o sucesso do trabalho de vocês que estiveram a meu lado. Assim, para terminar, em primeiro lugar, externo minha gratidão e fidelidade incondicional à presidenta da República Dilma Rousseff. Agradeço à senhora, presidenta, aos ministros Guido Mântega e Ed Solobão e ao Conselho de Administração da Petrobras, a confiança ao entregarem a mim o mais alto posto de uma das maiores empresas do mundo. Igualmente grata e emocionada... Igualmente grata e emocionada, agradeço ao presidente Lula por seu estímulo e apoio em tantos momentos de minha jornada profissional. finalmente, agradeço ao Senhor Deus por esse momento, aos meus filhos por me aceitarem como eu sou e à minha mãe, Dona Teresinha, pela força de seu amor transformador. Muito obrigada a todos os presentes e aos colegas que me assistem, que nos assistem pela Intranet. Um beijo para vocês. Aplausos Informamos a todos que a senhora Maria das Graças Silva Foster, presidenta da Petrobras, receberá cumprimentos de seus convidados em área localizada à direita do palco ao término deste evento. As fotos deverão ser retiradas no térreo em quiosque identificado para tal. Com a palavra, a senhora presidenta da República. Aplausos Senhor Sérgio Cabral, governador do Estado do Rio de Janeiro, deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados, Maria das Graças Foster, presidenta da Petrobras, senhor José Sérgio Gabrieli, senhoras e senhores ministros aqui presentes. Ao cumprimentar o ministro Guido Mântega, da Fazenda, presidente do Conselho de Administração, Miriam Belchior, integrante do Conselho de Administração, ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ao cumprimentar o ministro de Minas e Energia, meu querido Lobão, eu saúdo todos os ministros aqui presentes. Senhores governadores, senhora governadora, Rosalba Kiarlini, do Rio Grande do Norte, Jacques Wagner, da Bahia, Eduardo Campos, de Pernambuco, Antônia Anastasia, de Minas Gerais, Cid Gomes, do Ceará, Renato Casagrande, do Espírito Santo, Marcelo Deda, de Sergipe, senhora e senhores senadores, Marta Suplicy, Lindenberg Farias, Humberto Costa e Delcídio Amaral. Deputado Cândido Vacareza, em nome de quem, cumprimento as deputadas e as deputadas aqui presentes. Meu querido prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Senhor José Eduardo Dutra, por intermédio de quem, cumprimento todos os ex-presidentes da Petrobras presentes nesse evento. Senhor João Antônio de Moraes, coordenador-geral da Federal da Federação Única dos Petroleiros. Senhores dirigentes de empresas públicas e privadas. senhoras e senhores integrantes do Conselho de Administração da Petrobras. Senhoras e senhores diretores e funcionários da Petrobras. Senhoras e senhores profissionais da imprensa, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, todos nós temos certeza de que a Petrobras é uma parte do esforço desse país, talvez uma das partes mais relevantes do esforço desse país, mais de se constituir numa grande nação. Por isso, temos todos bons motivos para estar aqui nessa cerimônia. Eu venho na condição de primeira presidenta eleita no Brasil para assistir à posse da primeira mulher presidenta de uma empresa de petróleo e gás no mundo. Venho também para me despedir de um grande companheiro, um grande amigo, uma pessoa competente que, a partir de 2005, dirigiu a Petrobras. Venho para cumprimentar uma profissional competente por sua ascensão a um cargo importante, por absoluto merecimento, após 31 anos de trabalho incansável nesta empresa. Diante desses dois brasileiros, um brasileiro e uma brasileira, que representam a capacidade desse país de se dirigir, de ter governança, de enfrentar desafios e superá-los, eu me sinto muito emocionada. Por sete anos, eu acompanhei todos os negócios da Petrobras como presidenta do Conselho. Conheço as forças e conheço os desafios que essa empresa representa. mas, sobretudo, eu conheço a capacidade que um corpo funcional, meritocrático, bem formado e, sem sombra de dúvida, um exemplo para o Brasil e para o mundo, pode representar na condução de ações, iniciativas, projetos que têm o poder de elevar a condição do nosso país, de torná-lo um país, não só, com grande e forte participação internacional, afirmando a sua soberania numa das áreas mais importantes que é a área de energia, mas também sendo uma representação e um simbolismo para todos os brasileiros e brasileiras. Em 2003, eu estive aqui numa posse, que era a posse do Zé Eduardo Dutra como presidente. naquela época eu disse se a Petrobras é possível, então o Brasil é possível. Se a Petrobras foi capaz de superar e de se construir, o Brasil tem aqui um bom exemplo da sua capacidade de se superar e de vencer dificuldades. por isso eu vim aqui hoje para demonstrar também o apreço que tenho e que tenho certeza todos os brasileiros têm pela Petrobras, empresa do coração de todos, que é motivo de orgulho para cada um de nós. Sem sombra de dúvida, com a graça na presidência, a Petrobras estará em boas mãos. Eu conheço bem a capacidade de trabalho, a competência e a seriedade com que a graça se dedica não só a esta empresa como a tudo que fez e faz na sua vida profissional. A graça saberá dar continuidade e ampliar as conquistas alcançadas pela Petrobras na gestão do nosso querido José Sérgio Gabriel, que esteve à frente da companhia em um dos períodos mais profícuos de sua existência. A Petrobras, nós sabemos, nasceu há quase seis décadas fruto de um movimento popular, de um movimento cívico, nacional, que mobilizou o nosso país. Surgiu graças à visão de um estadista, o presidente Getúlio Vargas, a quem devemos aqui sempre render a nossa homenagem. A Petrobras sempre foi uma grande empresa e se agingantou nas últimas décadas. hoje, a Petrobras opera em 28 países, é a segunda maior petroleira de capital aberto e a segunda maior empresa de energia em valor de mercado. Em 2010, essa empresa fez a maior capitalização em Bolsa de Valores da história. E agora, ela será dirigida pela primeira mulher que é presidenta de uma empresa desse porte. Sabemos que nos últimos anos, nos últimos dez anos, para ser precisa, o lucro líquido da Petrobras foi multiplicado por quatro. Seu investimento em pesquisa, o que demonstra o acerto da estratégia de expansão da Petrobras, aumentou 360% entre 2000 e 2011. e isso permitiu que quando a Petrobras conquistou, através do seu conhecimento e do seu esforço, uma área como o pré-sal, ela não tivesse de depender de ninguém para explorar esta riqueza. Ela podia simplesmente fazer parcerias, mas tinha autonomia científica e tecnológica para explorar petróleo em águas profundas e, inclusive, exportar. Nós temos aqui o nosso geólogo estrela, a quem eu agradeço especialmente pela sua contribuição e, por que não dizer na estrela, pela sua sorte em descobrir petróleo em águas profundas. A Petrobras é, nesse processo, uma parceira do povo brasileiro e será uma parceira do povo brasileiro na exploração do pré-sal. Reserva estratégica de energia e de riqueza que tivemos a necessária excelência tecnológica para descobrir e temos competência para explorar. É quase impossível resumir os resultados e as perspectivas da Petrobras, porque estamos falando de uma empresa integrada que se tornou capaz de executar todo o processo produtivo de energia, da pesquisa à exploração, do refino à comercialização. só empresas assim, com essa capacidade e esse tamanho, têm poder efetivo e serão perenes no mercado mundial de petróleo tão assimétrico e tão agressivo. Esses fatores explicam a nossa liderança e a nossa soberania nessa área essencial para que enfrentemos os desafios do presente e do futuro. senhoras e senhores, a Petrobras é poderosa em escala mundial e é estratégica dentro do Brasil. Felizmente, sobreviveu a todos os ventos privatistas e persistiu como empresa brasileira sob controle do povo brasileiro e hoje exerce papel fundamental em nosso modelo de desenvolvimento. até 2015 a Petrobras vai investir mais de 220 bilhões de dólares na exploração e produção de óleo e gás na petroquímica no refino no transporte na comercialização todos esses investimentos estarão orientados pelo compromisso de fortalecer toda a cadeia produtiva no país e de estimular o desenvolvimento tecnológico do setor no Brasil. Não abriremos mão de nossa decisão de garantir percentuais de conteúdo local nas compras da Petrobras. A história recente da indústria naval brasileira que renasceu a partir da correta e acertada decisão do presidente de Lula de que as compras de navios plataformas sondas e equipamentos pela Petrobras deveriam ser orientadas por um percentual produzido no nosso mercado interno gerando empregos e conhecimento no Brasil ajudando a consolidar setores produtivos mostra que essa estratégia é vencedora. As compras da Petrobras preferencialmente no Brasil são sem dúvida nenhuma vantajosas para a empresa e para o país e traduzem à perfeição o conceito que sempre defendemos de uma participação das atividades da Petrobras como indutora do desenvolvimento de setores industriais no Brasil. Aliás, a política de conteúdo nacional e a criação do fundo social do pré-sal evitam as chamadas maldição do petróleo e a doença holandesa. A Petrobras será, portanto, cada vez mais uma grande parceira do desenvolvimento do Brasil de forma equilibrada e mais sustentável e socialmente justa. É importante que isso, é importante destacar que isso ocorre sem prejuízo à sua estratégia como empresa que possui mais de 600 mil acionistas privados, aos quais a Petrobras deve mostrar desempenho e aos quais deve retribuir em rentabilidade. A Petrobras investe e investirá no Brasil porque este país é sua fonte de energia, fonte do petróleo e do gás que ela extrai e produz e, ao mesmo tempo, seu maior e mais importante mercado. É isso que é o Brasil e a Petrobras. Dois parceiros. Senhoras e senhores, para nós, a história da Petrobras é motivo de orgulho, para cada um de nós. A história recente da Petrobras tornou a empresa ainda mais popular e identificada com o nosso povo. Seu crescimento coincide com o crescimento do Brasil e com a recuperação da autoestima pelo nosso povo. A Petrobras faz parte intrínseca do esforço do nosso povo para, novamente, tornar a recuperar o seu destino nas suas próprias mãos. Nestes últimos nove anos, o Brasil, o povo brasileiro e a Petrobras viveram juntos uma fase de mudanças e de conquistas históricas. A Petrobras é, cada vez mais, um símbolo dos melhores valores materiais e imateriais de um Brasil que se superou e venceu, mas que não acha que fez tudo. Sabe que há muito o que fazer, há muito o que melhorar, há muito o que progredir. De um Brasil, portanto, que tem pela frente grandes realizações e grandes desafios, mas tem excelentes perspectivas de prosperidade. Eu tenho certeza que a Maria das Graças Foster é a pessoa indicada para liberar, liderar essa caminhada rumo a um futuro ainda mais promissor. Quero dizer meu muito obrigado ao querido companheiro José Sérgio Gabriel e desejar a ele muito sucesso em seus novos desafios. boa sorte com muito trabalho, Presidenta Maria das Graças Fortes. Foster, e conte comigo. E agora é tudo contigo, Graciosa. Você assistiu à cerimônia de posse da presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster. Os discursos de José Gabriele, Graça e da presidenta Dilma Rousseff tiveram um tom emocionado. Todos fizeram questão de ressaltar a importância da Petrobras como empresa, o trabalho desenvolvido pelos funcionários e o peso das conquistas na área de exploração de petróleo e gás. Graça Foster é a primeira mulher no mundo a assumir a presidência de uma empresa petrolífera. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.